Salve, salve família! Salvador Fish na área, tudo bom com vocês? Galera, hoje é dia de pescaria, mas a pescaria de hoje não vai ser de peixes É isso aí, a gente vai pescar siri Vamos pescar hoje, vou mostrar pra vocês a nossa pescaria com gereré Gereré de cabo, não aquele gereré de espera E de isca, vísceras de galinha E já deixa o seu like antes de começar o vídeo Se inscreve no canal pra quem não é inscrito, ativa o sininho E vamos lá, é isso aí Vamos ali agora, a família, comprar as vísceras de galinha As tripas pra fazer de isca As vísceras já estão aqui, agora vamos pra praia As vísceras já estão aqui, agora vamos lá E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.